O prazo para a renovação semestral do FIES, que terminaria hoje, foi adiado para o dia 31 de dezembro. Já as alterações de transferência de curso, mudança de instituição de ensino e formatura no prazo estimado devem ser feitas até 30 de novembro. O Fundo de Financiamento Estudantil é destinado a financiar as mensalidades dos estudantes de cursos de graduação e ajuda estudantes que tiveram avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Para mais informações, basta ligar para a Central de Atendimento 0800 616161 ou acessar o site do Ministério da Educação.